O Orquidário Della Antônia todo mundo conhece, né? É super famosa, não só em Piracicaba, mas em toda a região, pelo trabalho que elas fazem. E hoje a gente quis gravar do lado dessas orquídeas, que estão um espetáculo. Até, sabe, fui pôr a mão, porque parece de mentira. Então você tá vendo aí que são várias espécies de orquídeas. A Débora, ela é especializada nisso, tem de todo tipo, de todo país. Elas realmente são, assim, flores maravilhosas. A gente também mostra que voltou a se usar muito a samambaia, né? Os verdes, hoje em dia. E também tudo meio aéreo, né? Saindo um pouco do chão. Aqui ela faz projetos personalizados. De repente, você vem aqui e mostra o ambiente pra ela. Ela desenha pra você, vê qual é a melhor planta, porque tem plantas que precisam de mais sol. Tem plantas que precisam, né? De ficar na sombra. E ela tem todo esse know-how pra tá realmente indicando a melhor planta pra sua residência, tá? A gente tá falando de residência, mas hoje em dia, até uma sacada de apartamento. E de repente, você que tem uma indústria, precisa fazer uma parte de jardinagem, fazer toda a parte verde. Pode procurar a Débora e a equipe dela, que eles estão super capacitados pra isso. São muitos anos de mercado. E a Débora ama o que faz, que é um grande diferencial, tá? Preços, condições especiais, todo tipo de planta que você imaginar. Desde aquelas exóticas, aqui você também encontra. Tem também a parte de vasos. Tem muita coisa bacana relacionada a isso. Então, você que tá assistindo a gente, tá pensando em fazer a parte de jardinagem da sua casa, da sua empresa. Ou, como eu falei, até da sua sacada, você encontra aqui. Aquelas paredes, né? Que hoje em dia se usa muito de verdes. Eles fazem também aqui, com aquelas folhas verdes. Você vem, escolhe qual tipo de folha que você quer. E ela monta. Então, fica muito bacana, tá? Vou passar endereço, telefone, pra vocês terem maiores informações. Eu tô aqui na Centenário, número 1.200. E o telefone daqui é 9-740-9-8000. Pode chamar ela no WhatsApp. Ela vai na sua casa fazer, né? Aí, uma avaliação, fazer uma proposta. Independente de você fechar ou não, mas eu tenho certeza que quando você conhecer a Débora, o bom gosto, né? E o amor que ela faz, que ela trabalha com as plantas, você vai se encantar. Custo-benefício pra você, tá bom? Orquidário Della Antônia é mais uma dica do Shopping Mix.